Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente veio aprender a fazer esses lacinhos aqui. Eles ficam bem bonitinhos, eles gastam pouca fita. Você vai precisar de um pedaço de meia. Olha gente, aqui tem 9,5 cm, mas pode cortar 10. 10 cm e você enrola a meia. Vou fazer devagar para vocês verem como que enrola. Coloca o dedo aqui no meio da fita e vai puxando ele. Vou fazer devagar porque hoje o vídeo vai ser curto, porque esse lacinho é bem facinho, gente. Ó, vira, dá mais umas puxadinhas e ele ficou assim. Aí a gente reserva. Vocês vão precisar de um pedaço com 17 cm. Olha. Você vem, coloca um pouquinho de cola aqui na ponta. Faz uma argolinha aqui. Faz uma argolinha aqui. Leva ele aqui até no meio, ó. Vê mais ou menos onde que é o meio aqui. Desce com uma fita. Chega aqui embaixo e você vai virar, ó. Vira ela aqui, tá vendo? Virou aqui, vem aqui, ó. Enfia os dedos aqui. Para arrumar aqui os biquinhos, ó. Aí você vira aqui para frente, que a gente vai usar esse lado aqui. Vem aqui, ó. Ajeita o biquinho. E agora a gente vai alinhavar. Ó, tá vendo aqui? A gente vai pegar aqui no meio, ó. No meio das duas fitas aqui que foram coladas. Então, você vai vir aqui, ó. E vai contar seis pontinhos. Um, dois. Três. Quatro. Cinco. Ai. Cinco. e seis. Tá vendo, gente? Tem que ter seis pontinhos, ó. Tá vendo, ó? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Fez os seis pontinhos? Puxa aqui. Porque ele vai ter que fazer esse gominho aqui do meio, ó. Para ele ficar... Ajeitadinho. Já vou mostrar para vocês como que ele vai ficar. Assim, ó. Tá vendo? Vira aqui. Faz um arrematezinho. Olha, gente. Como que ele fica. Bem bonitinho. Vem aqui, ó. Passa um pouquinho de cola. Pode fazer ele, gente, na xuxinha, no biquinho de pato. Vem aqui, ó. É um lacinho bem econômico. Gasta pouquinha fita. Ó, vem aqui. Olha. Faz com calma, gente. Não precisa ter pressa, tá? Porque mesmo sendo um lacinho fácil de fazer, às vezes pode ficar um lado maior do que o outro. Então, peça bem atenção. Faz devagar. Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Corta o excesso. Vem aqui, ó. Olha como que ele fica bonitinho. Olha como que ele fica bonitinho. Ó, gente. Tá vendo? Que bonitinho. Aí eu viro aqui atrás, ó. Pego um pedacinho de feltro. Opa. Passa um pouquinho de cola. Ó, pra tampar esse negócio aqui que fica estranho. Aí você vem, ó. E aperta, ó. Tá vendo? Ó, que ele não vai aparecer desse lado. Ó, como que ele fica. Aí você pode deixar ele assim, ou você pode colar um estraisinho. O que você quiser. Eu vou colocar um estraisinho aqui. E aí? Ó, que ele não vai aparecer. Gente, tá pronto o nosso lacinho. Olha que bonitinho. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal. Curte o vídeo, gente. E olha aqui. Que gracinha. Então, gente. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo. Fiquem todos com Deus. E tchau.